Essa é a hora de você aprender Aula de sentada em cima de você Tô no apetite, solta o beat pra mim Comecei agora, eu vou até o fim Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce Toma, 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 toma Toma, toma, toma Então toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Gosto de te ver sentar Não esquece de aquecer Só não vai se machucar Quando começa a descer Essa mina, desce, quica Faz a movimentação Do jeitinho que elimina Veste com meu coração Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce Toma, 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 toma Vem no agachamento, desce, desce, desce Vem no agachamento Vem no agachamento, desce, desce, desce